Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade aqui, essa aula vai ser bem interessante. Essa aula a gente vai... eu vou explicar pra vocês o uso do Bean Motion, o que que é, né? Como a gente cria esse... mais esse modelo de visualização que a gente tem aqui no Twinmotion. Bem, a gente já fez, né, sobre... já explicou sobre como fazer a criação das imagens, né? Já conversamos sobre a criação de vídeos, né? Como a gente faz os vídeos, como que a gente cria edições de vídeos que a gente criou. E agora a gente também já ensinou a questão de criação de panoramas 360, né? E como trabalha no Photoshop pra subir no Facebook, no YouTube, seja 360 estático ou em vídeo. E agora a gente vai trabalhar com o Bean Motion, tá? O Bean Motion, eu vou até fazer uma coisa diferente. Bem, o Bean Motion, ele vai gerar um arquivo que você vai poder passear com teclado e mouse, né? Como se fosse um jogo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos lá. Nós temos que colocar a nossa câmera em algum ponto mais ou menos central, tá? Seria o ponto de início, vai. O ponto de início, na verdade, que a gente quer do nosso passeio, tá? Então, vamos supor que eu quero que o meu passeio comece aqui, tá? Feito isso... Bem, eu vou apagar esse que eu já fiz, tá? E vou novamente num ponto que eu quero começar aqui minha gravação. Minha gravação não. Onde a gente vai começar o nosso passeio pelo sistema do Bean Motion, ok? Olha... Q e E do teclado você dá uma altura, apesar de que isso aqui é indiferente, porque ele mesmo dá a opção depois lá no Bean Motion, vocês vão ver, tá? Eu vou selecionar aqui. Então, quando eu cliquei em Bean Motion, ele me pede aqui para... Teclar aqui no Start, para começar, para ter o ponto de início do nosso tour virtual, ok? Então, já selecionei, cliquei. Pronto, ele tá aqui. Bem, o que eu vou fazer agora? Bem, como eu já falei pra vocês, você pode ajustar, assim como o vídeo, como fotos, você pode ajustar a luz, né? Independente de como tá ajustado, ou como você ajustou no Twin Motion, quando não está em nenhum dos sistemas de criação de imagens, de vídeos, etc, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui, porque pra mim a luz aqui já tá correta, tá? E aqui, olha só, uma coisa... Eu já vou aproveitar e fazer uma coisa diferente. Eu vou vir em Visual Effects. Eu vou vir aqui em Filtros. E eu vou escolher um filtro. Bem, tem diversos filtros, ó. 8 bits, caneta esferográfica, blueprint, né? Halftone. Outro de blueprint. De linha, linha pesada, linha leve, linha regular, tá vendo? Como se fosse um desenho. Esse aqui que é Sky-Fi, como eles falam. E esse aqui que é o Hatching, tá? Vou escolher o Hatching aqui. Então, o Hatching vai ser o tipo de filtro, tá? Que eu vou usar para a criação do Beam Motion. Você pode criar sem filtro algum, tá? Só tô criando aqui para mostrar para vocês que é possível fazer isso, tá? Feito isso, volto aqui em Visual Effects. Starting Point. Não vou mexer no meu Camera Settings, ó. Vai ficar aqui em 90, tá? Mas também eu posso deixar mais longe ou mais próximo o meu ângulo de visão, tá? Eu vou deixar mais ou menos em 50. Porque 50 é o ângulo de visão de uma pessoa normal, tá? E o Starting Point eu vou mudar. Vou deixar ele um pouco mais para trás. Seguro mais para trás eu já entro aqui na... Tá, vou deixar aqui, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Deixa eu ver um outro ponto interessante, vai. Vamos deixar ele aqui, tá bom? E olha só. Volto aqui em Beam Motion. Dou aqui o Refresh, porque eu mudei a câmera, tá? Venho aqui. E eu vou em Beam Motion on, More. Aqui eu não vou escolher nada, não há necessidade. Porque ele já entendeu que eu já criei aqui os settings aqui para o Beam Motion. Ligo aqui, ó. Ligo aqui o Freeride. Ligo a Físicas, que é o barulho, etc. O vento. Vocês vão ver que vai ter plantas que vão estar se mexendo com o vento. Se eu não quiser aqui mexer nada, eu desligo aqui. Novamente volto aqui para o Beam Motion para ver se está tudo certinho. E aí eu vou dar aqui um Start Export, tá? Quando eu clicar aqui em Start Export, ele vai começar a gerar um arquivo, né? Uma série de pastas e um arquivo, tá? Eu já fiz um, tá? Eu não usei nessa tomada de 50. Eu usei numa tomada mais aberta. Mas eu vou mostrar para vocês como que fica, tá? Então, de novo. Eu estou aqui. Eu venho em Beam Motion. Crio aqui. Ajusto o meu ponto inicial. Depois de ter feito isso, eu venho em More. Habilito aqui o Freeride e o Physics. E exporto, tá? Fez essa exportação. Ele vai me gerar uma pasta. Dentro da pasta a gente tem esse aplicativo. Então eu vou clicar. E ele vai abrir para mim o meu passeio virtual, tá bom? Vamos esperar um pouquinho. E olha só. Abriu, tá? Então, olha só. Com o teclado para frente e para trás, né? E com o botão direito aqui, ó. Do mouse. Olha só. Estou livre para fazer o que eu quiser, ó. Andar aqui, olha só. Está vendo? Olha só. E mais. Não é só isso, tá? A gente aproveita aqui, ó. Clica no Y. E olha só. Eu posso mudar o horário. E olha que legal. O horário, ele responde mesmo com o... Com esse filtro, né? O que mais? A gente pode mudar aqui os meses. Tá? Aqui, olha só. A gente pode mudar, se quer a tela inteira, como está aqui, ó. Sua janela. A qualidade de resolução. Se o seu... Se o computador que você está fazendo essa apresentação não tiver uma placa de vídeo bacana aqui, está muito alta, idioma, unidade de medida, tá? Altura do olho, 1,70m, tá? Velocidade. Aqui eu vou pôr lento para dar uma volta aqui mais, digamos, contemplando, né? Olha só. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Aqui, olha só. É na altura de 1,70m ou a câmera livre. Está vendo só? Então, aqui, ó. Na altura de 1,70m, tá? O que mais que eu tenho aqui? Olha só. Que bacana. Eu posso vir aqui, deixar o tempo mais nublado. E posso deixar até chover, então, olha só. Está chovendo na piscina, ó. Tá? Então, isso é muito bacana. Vamos lá. Vemos chovendo, vamos dar uma volta aqui. Ah, detalhe. Olha as plantas. Tá vendo? Olha só. Está chovendo, está ventando, né? Se eu deixo com menos vento, elas ventam menos, ó. Se eu deixo aqui a ação da força, né? Se eu deixo aqui com muita ventania, elas vão, está vendo? Se mover mais, tá? Então, é isso. Vamos dar uma volta aí. Vamos entrar aqui dentro. E o legal é que as tonalidades dos filtros, olha, eles respondem, está vendo? Agora eu parei a chuva, né? Então, olha só. E simplesmente isso, ó. Eu estou navegando, né? Com o teclado e o mouse aqui, ó. Como se fosse um jogo. Dando uma volta aqui. Tá? É isso. Se eu quiser tirar uma foto, eu tiro. Ele já salva na pasta. Tá? Se eu quiser voltar para o ponto de partida, tá? Eu clico aqui, ele volta. Tá? Se eu quiser botar aqui, chove de novo, chove. E, claro, aqui está com filtro, né? Mas se você quiser que seja, né? Na maneira foto real, basta exportar o Beam Motion para o modo foto real. Isso aqui, pessoal, eu acho que é um feature, né? Que é uma coisa que o Twin Motion não tem preço, sabe? Você poder chegar com o seu cliente ou você mandar para ele e falar, olha, dá uma volta aí na sua casa. Veja como ficou, me diga o que você gostou ou não gostou, né? Então, assim, dá para fazer um milhão de coisas bacanas com o Beam Motion, tá? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. É mais uma, né? Na verdade, de todas as seleções aqui de exportação, o Beam Motion foi a última, né? Já expliquei para vocês vídeo, panorama, criação de imagens, né? Então, na questão da aula de exportação, essa aqui a gente fecha, tá bom? Valeu, até a próxima aula. Fui!